Fala galera, sejam bem-vindos a 2PLAYERS STANDO, mais uma vez que eu já arranjo o plug-in aqui Mas sabe que eu não jogo isso aqui? Certo Jim Não, não, né? Vai ser a bactéria sandálias Bactéria grande, né? Sandálias grande Sandálias poderosas É mais a boa digitática aqui Mas é pro Brasil, né? A gente vai dizer que é o primeiro humano Transmissão Transmissão Não dá Não dá Não dá Não dá Mas . . . . . Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 15, 4, 13 e aí e aí e aí e aí O que é que tá devagarzinho na banha? Não quero matar ninguém não. Calma. Eu quero... Calma, calma, calma. Eu quero que meu vírus seja matado. Frio, esse tipo de inferno. Frio, esse tipo de inferno. Eu vou passar daqui, ó. Bônus, né? Ficou tanto prazer, já foi. Ficou tanto. Esse tipo de inferno foi todo? Foi todos. Ficou muito bem. México. Tem que dar os peitos de lado, sabe? Vou botar resistência agora. Assim como se conectar. O que é? Vamos lá. Certo! Amém. 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 Música. Essa Censa beleza. Tap哪裡? L derivatives lemBomo... Temedام. Também? Tap 79. Aqui explicação galera. Após espalhar. Carlagrobrado na Rússia já. A própria opção dela tá foda. Calma,xa, CR Tá infectando o mundo, né? Toma! Peraí! Porra, não pensa! Seu Thomas! Não! Ficciona! Ficciona! Ah, tem que deixar assim se sentou, mas por enquanto vai deixar um enfeccioso. 4T3, transmissão mais show, velho. Aqui é o Forte. O que é o Forte? Tem um outro? Sim, o que é o Forte? Forte, mano. Forte, forte. Ficcioso 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 Muito, 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 ficcioso. Ficcioso o 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